Todos os nossos assistidos aqui são alunos da rede pública, estadual ou municipal, é pré-requisito ser aluno da rede pública. E aí nós fomos desenvolvendo diversos programas, oficinas, todos voltados para a área de cultura, música e aprimoramento escolar. Porque não dá para você atuar em uma área que é social, sem uma parceria pública, que na realidade é o agente primário responsável pela educação, pela segurança e assim por diante. Então a gente é atuado bastante em consonância com as diversas áreas, com as diversas secretarias que lidam com a criança.